Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Um momento de silêncio para se criar clima de oração e de solidariedade entre os homens, entre os homens, com Deus. Para Vladimir Herzog, ser judeu significava ser brasileiro. Ficar-me um lado, na minha loucura. Guia-me pelas ferezas que retens os pecados, Senhor. Faltar. Faltar. Para todos nós, não só jornalistas, mas a todos os nossos irmãos e todas as crenças religiosas aqui presentes. Eu quero fazer um apelo, como a última homenagem, neste momento de dor para todos nós, ao nosso irmão morto, ao homem morto, ao Deus homem morto. Ao Deus que está em todos os homens. Silêncio. Saiamos daqui. Desse templo, sob o qual se reúnem todas as crenças. Saiamos daqui. Saiamos daqui. Saiamos. Saiamos. E aguardemos o caminho da paz. Tchau. Tchau. Tchau.